Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Portal da Pecuária. Nessa aula eu vou te ensinar aqui o protocolo de suplementação para você engordar e abater novilhas com até 14 meses de idade. Como engordar e abater novilhas com até 14 meses de idade? A novilha superprecoce. Para você que não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, eu sou zootecnista com mestrado doutorado em zootecnia, mais de 20 anos de experiência em pecuária lucrativa e eu ajudo produtores rurais a aumentarem a sua produção de carne e leite por hectare ano. Então já me segue aí para receber mais conteúdos como esse. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, se quiser comprar essa planilha que eu vou mostrar aqui agora, se quiser fazer todos os meus cursos e mentorias, tem mentoria inclusive, é uma mentoria muito boa de recria e engorda, que aborda também todos esses assuntos. Se você quiser fazer essa mentoria de recria e engorda, mentoria de gado e cria, mentoria de confinamento, mentoria tudo sobre pastagem, curso de TIP, terminação intensiva a pasto, curso de recria intensiva, curso de manejo sanitário, curso de suplementação, formulação de proteinados. Se você quiser fazer e conhecer os meus cursos e mentorias, vai na descrição do vídeo, que lá tem o link de todos os meus cursos e todas as minhas mentorias. Vai na descrição do vídeo, lá tem o meu contato, meu e-mail, se quiser adquirir alguma das minhas planilhas também, é só ir lá na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá? Deixe o seu comentário aí, se você gostou do vídeo, se não gostou, o que você achou do vídeo, se você achou interessante, se não achou, deixe o seu comentário aqui, eu quero que você participe desse vídeo também e o seu comentário é muito importante. Se você gostou do protocolo, se você já faz esse protocolo, se faz um protocolo diferente, qual a idade que você abate as suas novilhas, tá? Então vamos lá. Então eu vou mostrar aqui a minha planilha, que é uma planilha que eu desenvolvi, que é a planilha de... é a planilha de suplementação, recria e engorda de novilhas com abate aos 14 meses, tá? Então essa planilha já tem os protocolos próprios para você recriar e engordar novilhas para abater com 14 meses. Então vamos lá? Aqui eu tenho 5 tipos de animais, 5 animais diferentes, né? Tenho 5 tipos de animais diferentes, ó, né? Com peso de entrada, peso de saída, ó lá, ó, tá? Então aqui eu vou escolher o animal, eu escolhi o animal 3, ó lá, eu escolhi o animal 3, vamos lá, animal 3, vai entrar com 210 quilos, sair com 336 quilos. Eu estou na recria, minha recria vai durar 180 dias, 180 dias de período seco. Aqui eu estou considerando, começando a recria no período seco, tá? Minha recria vai durar 180 dias. Vai ser 180 dias de recria e será 70 dias de engorda, tá? Olha só, 180 dias de recria na seca e 70 dias de engorda nas águas, tá? Então a novilha, ela vai entrar aí com 6 meses, a bezerra vai entrar na engorda com 6 meses, 6 meses de recria dá 12 meses, com mais 2 meses e meio de engorda, vai ser abatido aí tranquilamente com 14 meses de idade, 14 meses e meio de idade. Então eu peguei aqui o animal 3, ó, 210 quilos, entrada 210 quilos, saída 336 quilos, 180 dias de duração do período seco, se você quiser alterar aí essa duração do período seco, é só você alterar aqui, eu coloquei 6 meses de período seco, tá? Um ganho médio diário de 700 gramas na seca, ok? Então vou pegar aqui o animal 3, ó, vou pegar o animal 3, vou copiar as exigências nutricionais dela, ó, vou copiar as exigências nutricionais dela, tá? E vou colar aqui, ó, colar valores, ok? Vou colar valores. Aqui, aqui eu tenho, já, aqui eu tenho, ó, ó, o peso de entrada, ela vai entrar com 7 arrobas, sair com 11 arrobas, vai ganhar 4.2 arrobas nesse período, tá? Ela vai entrar com 7 arrobas, vai sair com 11 arrobas. Eu escolhi o animal 3, animal 3, vai entrar com 210 quilos de peso vivo na recria, vai sair com 336 quilos. Vai entrar na engorda com 336 quilos. Vai ganhar 700 gramas de peso por dia durante 180 dias de período seco. Comprei uma bezerrada, comprei uma bezerrada, bezerrada com 210 quilos de peso vivo. Vou colocar essa bezerrada na recria, na seca, a pasto, tá? E ela vai ganhar 700 gramas na época seca do ano, ok? Então, olha só. Qual que vai ser a relação volumoso-concentrado que eu vou utilizar, professor? Você vai usar a relação volumoso-concentrado de 57%. 57% de volumoso, 43% de concentrado. Já tá meio que travado isso aqui, tá? Ó, já tá meio que travado isso aqui, tá? Eu vou usar um nível de suplementação de 1%. Tá meio que travado. 57% de volumoso, 43% de concentrado. Vamos lá. Qual que vai ser o volumoso? Pastagem seca de boa qualidade. Qual que é o valor nutricional dessa pastagem seca? Vamos lá. Olha lá. Essa pastagem tá com 25% de matéria seca, 55% de NDT, 5% de proteína bruta. Uma pastagem com 5% de proteína bruta é uma pastagem na época seca aí, ok? Vamos lá. Aqui eu coloquei, ó, como é que vai ser essa ração? Essa novilha vai ser suplementada com um nível de suplementação de 1% do peso vivo. Ou seja, ela vai comer aí uma novilha com peso médio, uma novilha com peso médio de 273 kg, vai comer aí 2,7 kg em média, 2,7 kg, 2,5 kg, 2,7 kg de ração por dia. Vai ser suplementada com um nível de suplementação de 1% do peso vivo. Na primeira seca, eu vou suplementá-la com um nível de suplementação de 1% do peso vivo. Ou seja, uma novilha de 270 kg, 270 vezes 1%, come 2,7 kg de ração por dia. Se a novilha tiver 300 kg, 1%, ela come 3 kg de ração por dia. E vai ganhar quanto de peso, professor? Vai ganhar 700 gramas de peso, 700 gramas de peso por dia na seca. Como é que vai ser essa ração, professor? Essa ração vai ter 78% de milho em grão moído. Ah, professor, eu queria fazer com outro alimento. Pode fazer com o alimento que você quiser. Se você adquirir a planilha, você pode incluir, alterar o alimento que você quiser. Essa é a planilha de suplementação, recria e engorda de novilhas, abate com 14 meses. Se você quiser adquirir essa planilha, entre em contato comigo pelo telefone, pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Professor, eu quero a planilha, eu quero adquirir a planilha de abate de novilhas com 14 meses. Vamos lá. 78% de milho em grão moído, 15% de farelo de soja, 2,5% de ureia, 4% de núcleo mineral e tem 0,3% de sulfato de amônia. Fechando aí 100 quilos ou 100%. Atendi 100% à exigência de proteína degradável no rumo, atendi a proteína, atendi a energia, atendi a proteína bruta e a proteína degradável no rumo, atendi a exigência de cálcio e fósforo. Como é que ficou minha ração? Está aqui embaixo, já mais especificado. Uma ração com 78% de milho em grão moído, 15% de farelo de soja, 2,5% de ureia, 4% de núcleo mineral, 0,3% de sulfato de amônia, fechando 100 quilos ou 100%. Uma ração com 22% de proteína bruta e 79% de NDT. Quanto que esse animal come por dia, professor? Vamos lá. Esse animal come 14 quilos de capim por dia, 14 quilos de capim seco por dia, e 2,7 quilos de ração concentrada por dia. Consumo de matéria natural, quilo por animal, dia. Consumo de matéria natural, quilo por animal, dia. 14 quilos de capim, e 2,7 quilos de ração por dia. Então, você vai colocar 2,7 quilos de ração por dia para essas novilhas, e ela vai ficar solta no pasto, pasto vedado, com uma boa disponibilidade. Então, consumo de matéria natural de pasto, de volumoso, e consumo de ração concentrada. 2,7 quilos de ração por dia. Então, aqui, depois tem um resuminho aqui, do consumo, tudo certinho. E com essa ração, com essa ração e com esse nível de suplementação, as novilhas vão ganhar 700 gramas de peso por dia. E nas águas, eu vou finalizar. Nas águas, eu vou finalizar. Vou pegar o mesmo animal 3, vai entrar nas águas com 336 quilos de peso vivo e ser abatida com 427 quilos. Ou seja, vai entrar nas águas com 11 arrobas e ser abatida com 14 arrobas. 14 arrobas. Se eu quiser aumentar o peso dela aqui, de abate, eu coloco aqui 80 dias de suplementação para bater ela com 15 arrobas, com 14,7 arrobas. Olha aí. Vamos deixar com 70 dias, né? E a idade de abate dela aqui, aqui tem peso de entrada, 11 arrobas, peso de saída, 14 arrobas. Essas 14 arrobas, eu considerei um rendimento de carcaça de 50%. Se eu considerar um rendimento de carcaça de 55%, de 53%, que eu posso conseguir esse rendimento em novilhas, 52, 53%. Nesse caso aqui, eu acredito que eu consiga 53%. Vamos ver aqui. Vezes 53%. Divido por 15. Se eu tiver um rendimento de carcaça de 53%, essa arroba sobe para 15 arrobas de abate. Aqui eu considerei um rendimento de carcaça é de 50%. O rendimento de carcaça de novilha é de 52% a 53%, tá? Acredito que nessa engorda intensiva eu consigo um rendimento de 53%. Então, esse peso vai subir até para 15 arrobas, esse peso de abate. E aí eu consigo abater essa novilha com 14 meses, ó. 14 e meio. Idade de abate, 15 meses, né? As mais novinhas aqui eu consigo abater com 14 meses, mas essas aqui eu consigo abater com mais. ok? Então, é para você fazer um abate precoce, um abate precoce dessas novilhas, 14, 15 meses, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou terminar o animal 3, vai entrar com 336 quilos de peso vivo, vai sair com 427, 14, 15 arrobas, vai ganhar 1.3 quilos por dia. Para ela ganhar 1.3 quilos por dia, eu vou fornecer um nível de suplementação nas águas de 1,5%. Tá? Vou suplementar um nível de suplementação de 1,5%. Tá? Vou pegar aqui o animal 3, ó. Vou pegar o animal 3, vou copiar a exigência. Vou copiar a exigência. Tá? Eu aqui eu vou colar. Ok, ó. Colar. E aqui eu tenho, ó, nível de suplementação 1,5%, relação volumoso 32%. Então, vai entrar com 32% de volumoso e 68% de concentrado. Ok? Vamos ver aqui. 10%. 10%. 10%. E aqui nós vamos fechar a dieta. Como é que ficou a dieta? 75,3 quilos de mili em grão moído, 10% de caroço de algodão, 10% de farelo de soja, tá? 1,5% de ureia, 3% de núcleo mineral e 0,2% de sulfato de amônia. Atendi 100% a proteína, a energia, atendi a proteína degradável no rumen e atendi a proteína bruta. Porque eu tive que passar um pouquinho a proteína bruta pra atender a proteína degradável no rumen, tá? Atendi cálcio e fósforo e esse animal vai comer o quê? Vai comer 13 quilos de capim seco, aqui já é 13 quilos de capim verde mais 5,7 quilos de ração concentrada, é um nível de suplementação de 1,5%. 5,7 quilos de ração concentrada, essa novilha vai ser terminada aí com mais 70 dias, ela já tá pronta para o abate, 70, 80 dias, se você quiser alongar um pouquinho mais pra 80 dias, ela vai ser mais pesada. Então, essa novilha vai comer 5,7 quilos de ração por dia durante 70 dias e 13 quilos de capim verde por dia e ela vai estar pronta para o abate com 14, 15 meses, tá? Aqui nós temos a ração, uma ração com 19 de proteína, 81 de NDT, aqui nós temos aqui, ó, milho em grão moído 75,3%, caroço de algodão 10%, farelo de soja 10%, ureia 1,5%, núcleo mineral 3%, sulfato de amônia 0,2%, fechando 100% aí, ok? Aqui nós temos o relatório de análise econômica e todas as informações. Se você quiser incluir qualquer alimento, temos um banco de alimentos aqui, é só copiar e colar e essa é a planilha de suplementação de recria e engorda para abate com 14 meses de novilhas, é o protocolo de suplementação para você abater novilhas com 14 meses. Planilha de suplementação recria e engorda abate com 14 meses, tá? Se você quiser adquirir essa planilha ou fazer qualquer um dos meus cursos, essa planilha está na mentoria de recria e engorda, tá? Se você quiser adquirir a mentoria de recria e engorda, é só você, tem essa planilha e tem outras planilhas, muitas planilhas, muitos projetos, é uma mentoria completa, tá? Então, se você quiser adquirir qualquer um dos meus cursos, planilhas, mentorias, combos, tem vários combos, combo de recria intensiva, combo de engorda intensiva, combo gado de leite, tem vários combos, se você quiser adquirir esses vários combos e planilhas, é só entrar em contato ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail ou ir na descrição do vídeo, vai na descrição do vídeo que lá tem todos os links com todas as planilhas, e-books, cursos, tudo lá, tá bom? Um abraço, não esqueça de comentar, de curtir, comentar e compartilhar, não esqueça de se inscrever no canal, tá? E deixar o seu comentário aqui, se gostou da aula, se não gostou, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, e que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço, até a próxima. e que Deus abençoe e que Deus abençoe